Fala galera, bem-vindo no meu canal, eu sou a Cherry Gums Vou voltar com mais um Cherry Respond Pra quem não sabe o que o Cherry Respond é Eu mando uma enquete lá no meu Twitter Que é Cherry Gums e a galera me manda Várias perguntas de coisas que querem saber Da minha vida, de coisas que querem saber da BD Enfim, de coisas do canal Porque eu acho que se eu crio Um vínculo maior com vocês, então deixa eu começar Com as perguntas, mas antes de vocês repararem Ali atrás bonitinho, eu tô tentando Começar a enfeitar até uma merda aquilo ali Coloquei só pra ver, mas é linda, é muito bonita Aquela luzzinha, é luz de fada que se chama Pras meninas que quiserem saber Mas só querendo começar a enfeitar mais o fundo porque tá medico Aquilo ali, eu não mudo, tem muito tempo Enfim, minha casa tá abandonada Mas vamos voltar aqui com as perguntas, vamos começar Com a pergunta do arroba mateus 164717 Ele perguntou, Cherry Respond Qual o motivo de você não voltar a jogar? Seria muito bom ver você jogando e a emoção na hora de Gritar vai da BD seria surreal ainda mais Do que já é. Um beijo, sou seu fã Um coraçãozinho e um... Então, qual o motivo de eu não voltar a jogar? Você é muito ruim, velho Eu não consigo treinar, Matheus É muita coisa pra fazer e treinar De sete a sei lá quantas horas Seria muito difícil pra mim Mas em 2018 eu vou sim voltar a jogar Pelo menos uma partida ou outra Então fiquem ligados nos campeonatos Vocês vão me ver jogando com certeza Com campeonato Rainbow Six Vocês com certeza vão me ver jogando Então fiquem ligados aí que eu vou voltar a ativa com certeza A vitória do arroba Lady Ender MK Cherry Responde Cherry BD vai ter um time no Warface Sim, nós teremos um time no Warface O Cami, pra quem não sabe O Cami e o Psycle vieram do Warface Antes de começarem o Rainbow Six Siege E eles... Eles... O Cami recomendou um time Que vai agora pro Mundial na Rússia de Warface Então sim, a gente vai ter um time de Warface Em breve vou estar anunciando pra vocês aqui no canal Em breve vou estar dando mais informações pra vocês Então fiquem ligadinhos Próxima pergunta Arroba Pedro SX Underline Cherry, por que a nova GH não será em uma casa? Pra poderem gritar à vontade Pedro, a gente quer sim uma casa Mas a nossa casa é... Não pode ser uma casa de rua Porque, afinal Nós teríamos mais de 5 computadores Com uma setup muito bom 1080 e 7 Enfim Com computadores muito caros Nós teríamos 5 computadores na Gaming House Na casa E se for de rua Ah gente, o Brasil é perigoso Na São Paulo é perigoso Meu medo é vir um ladrão Assaltar, levar tudo Levar os 5 computadores Gente Vai estar levando 30 mil de dinheiro Praticamente Isso é muito dinheiro É algo que a gente acha que não teria Como conseguir bancar Então por isso que a gente não coloca Numa casa de rua A gente tá sim procurando uma GH Em uma casa dentro de condomínio Mas é algo muito complicado Muito restrito ainda de conseguir A gente ainda tá correndo atrás Aliás, estamos super apertados Porque o processo de você alugar Assinar contrato e tudo mais Demora em torno de 20 a 1 mês 20 dias a 1 mês Então é muito complicado A gente tá vendo agora Mas enfim A gente precisava Ter certeza que íamos assinar com os meninos Já assinamos Já tá tudo de fato Então a gente consegue Ter a nossa Gaming House direitinha Então o motivo de não ser casa de rua A gente quer sim uma casa A gente tinha pensado assim Casa de rua é o medo de assalto O medo da segurança E casa de condomínio a gente quer A gente tá procurando Isso vai ser ótimo É o que a gente quer Porque puta, gritava Senão vai ter dona Vânia As da vida não vão existir Se for uma casa A não ser vizinhos chatos, né Mas não vai ter como reclamar E nem pagar a multa Então pra gente seria ótimo Você ainda mantém contato Com os meninos ex-BRK Zig, turminha do barulho? Olha, Gui Eu não tenho nenhum problema com eles Eu não tenho nenhum problema com o Nesh Com o Yuki Com o Oni Com o Zig Mas eu infelizmente não mantenho um contato Não é porque a gente tretou nem nada A gente simplesmente É muito difícil você manter contato de um time Que você não lida todos os dias A Pain eu tenho um contato Porque assim A galera da Antiga Pain, né Que hoje em dia a gente nem sabe mais o que vai ser Que no caso é o Yono O Jere O Spawns O Revolts Cara, eu mantive um contato Ainda mais que eles sem um contato com eles Porque eles sempre estão ativos no meu canal E sempre estão ativos no meu canal No meu TS Sempre estão ativos com a gente Da mesma maneira É o PX É o Novis É... Deixa eu ver A galera intacta A galera que é de outros clãs Outros grupos Mas que sempre estão presentes no nosso TS Por que eu não tenho contato Com a galera da ex-BRK Que é do Mopatina Zig, etc e tal Cara, a gente perdeu o contato Desde que eles eram da line da BD E a gente não fala Mas outro dia O Yoni e o Nes Que vieram mandar mensagem Dizendo que gostaram muito de estar na BD Na época quando eles eram BD E que a gente podia gravar Outro dia o Yoni tava lá no TS A gente gravou Então Não tenho nenhum preconceito Ou problema com eles Nenhum Simplesmente Ah Não mantém contato A mesma coisa com o Gohan Com o Astro Essa galera que é distante Não quer dizer que a gente não se goste Quer dizer que simplesmente Eles são distantes Não tem intimidade Isso deve ter gente Que vocês não tem intimidade Pra chegar e falar merda Então praticamente é isso Eu perdi o contato com os meninos Por isso Mas eu não tenho nenhum problema com eles Inclusive quero o sucesso deles sempre Outra pergunta do Irineu Nem tu e nem tem eu Como é que é? Alguma coisinha Você não sabe nem eu Cherry responde Vocês irão criar uma line de LOL Essa pergunta Tiveram várias outras perguntas Teve também do Douglas Teve também do Romulo Teve também do Luke Acho que foi E teve também do HBN Luiz Então assim É A gente teve várias Várias perguntas sobre LOL Por que que a gente não tá no CB LOL Por que que a gente não tem line de League of Legends Por que que a gente não tá no cenário de League of Legends Gente É óbvio que é o nosso sonho Estar no cenário de League of Legends Ainda mais agora Que a gente entrou Entre as três organizações Indicadas pra melhor organização do ano Do prêmio Sports Brasil E nós éramos a única Entre a Red Cannons e PEN Que não estamos né Que não estava No CB LOL Ou no cenário de League of Legends Mas Cherry Por que que vocês não entram no cenário de League of Legends A gente tem condição de administração A gente tem condição pra isso A única maneira que a gente não entra É porque é muito caro ainda É algo que a gente precisa primeiro sentar Guardar um dinheiro que a gente já tá guardando Pra depois no futuro investir Porque de fato a gente entrou tem o que? Tem dois anos no cenário Entramos de uma maneira super amadora Passamos um ano e pouco sem patrocinador A Acer entrou com a gente A Twitch entrou com a gente Aí deu sabe Uma acalmada Uma melhorada Mas mesmo assim É muito caro você entrar pro cenário de League of Legends Uma vaga no CBLOL hoje em dia Tá custando em torno de 200 a 300 mil reais A vaga da Timono foi vendida por 150 Algo assim Que apareceram nas mídias sociais Então é muito dinheiro Inclusive até o Flamengo O Flamengo nem consegue entrar no CBLOL O Flamengo que é o fucking Flamengo Ele entrou na Liga Desafiante Comprou assim uma line-up maravilhosa Comprou a vaga da Merciless Game E entrou na Liga Desafiante Basicamente acredito que a gente Se a gente for entrar um dia Que deve ser ainda lá nos 2018 No segundo split Provavelmente a gente deve estar entrando A gente deve pegar um time de base De Liga Desafiante Pra subir pro CBLOL Mas enfim Você tem que ter uma line-up boa Você tem que ter um investimento Até o Flamengo Que o Flamengo não conseguiu entrar Numa vaga no CBLOL Porque não tinha vaga pra entrar Mas é por isso mesmo Não é que a gente não quer A gente não tem interesse A gente só falta a mesma oportunidade De dinheiro pra conseguir entrar Porque realmente é muito caro O Miguel que é o arroba Yshalkz Cherry responde Você gosta de ler livros? Me responde por favor Escolheria entre o que? Miojo ou bacalhão? Vamos pro primeiro pra primeira pergunta É eu gosto de ler livros Eu amo ler livros É mentira Em 2013, 2012 Eu lia muito livro Eu gosto muito Muito de suspense policial De crimes Eu gosto muito de livros assim É E eu lia muito Eu lia muito Tem uma série Que eu não lembro de qual De qual autora que é Mas beija-me antes de morrer E se eu morrer antes de você Algo assim É muito boa Eu amo esse tipo de Eu amo ler Eu amo esse tipo de livro Mas acabei perdendo o costume Por tá jogando Por tá fazendo coisas Estudar Eu acabei realmente parando de ler Gostaria muito de voltar Eu tenho até inclusive Alguns livros aqui Eu tava lendo esses dias Esse daqui Em defesa de Jacob Que é também Um livro de suspense criminal né Mas enfim Eu gosto muito de ler E se eu escolho entre o miojo ou o macarrão? Porra Depende De miojo Quando tiver com muita fome A gente vai com saco de cozinhar Mas o macarrão é melhor né Porra O macarrão é uma bonitinha Vamos lá O Arturo perguntou Que é o arroba O Arturo O BBB da GH Caso aconteça Será em live Ou em vídeos diários Como vídeo extra Seria uma boa Uma gameplay Um vídeo BBB E de vez em quando Um daily vlog Um coraçãozinho Pra quem não sabe O que é o BBB da GH Eu queria transformar A Game House Num BBB Criar na live Na Twitch Uma live stream Em que mostrasse Os cômodos da casa E mostrasse a Game House Eu perguntei pros meninos Os meninos falaram Cara Cherry Isso é meio complicado né Vai tá mostrando a nossa rotina A gente fala merda Eles falam merda Pra caramba Então ia ficar meio complicado Mas é algo que eu quero sim Arturo colocar em prática Nem que seja um ou outro dia De vez em quando De 15 em 15 dias Três vezes ao mês Eu quero muito fazer Isso se eu me mudar pra São Paulo Então Com certeza eu vou colocar nos planos Eu vou criar uma ideia Criar um roteiro Pra tentar fazer Pra trazer pra vocês Um conteúdo cada vez Mais diferente né Cada vez mais bonitinho O Anderson só volta ao normal Dia 14 de 3 de 2018 Que é o arroba AndersonRDRGS Perguntou Pergunta importante Arroz em cima E feijão embaixo Ou inversa Porra Feijão em cima Feijão em cima Não me venham Com caô Dizendo pra colocar O arroz em cima Que fica uma poça Na real é poça Que se fala né Eu pensei que fosse poça Aqui no Rio Aí a gente chama de poça né Que é aquele negócio Com água Mas é poça que se chama Aí fica uma poça Mas não me venham Com arroz em cima Que não ró A Carol perguntou Arroba Carol Pinhei Como que veio a ideia De pegar um mascote pro time A Ash Barra Dona Vânia O Nino Ele tinha uma amiga Que essa amiga Ela tinha uma gatinha Que era a Dona Vânia A Ash Que tava brigando Com os gatinhos dela Aí ela simplesmente falou Ah você não quer adotar e tal E o Nino veio com essa ideia Tipo Cherry A gente já quer trazer um gatinho Pra casa E eu como sou animal lover E eu amo isso Falei cara vamos O Dennis encheu meu saco Brigou comigo Porque realmente Cara ele tá certo O bichinho vai viver 15 anos A lindinha tá aqui em casa Ela vai viver 15 anos Então são 15 anos De preocupação pela Black Dragons Mas Ah Ele vai ficar Provavelmente Dele você tá vendo esse vídeo Provavelmente você vai ficar com a gatinha Então Só amor Última pergunta Acho que é a última não Penúltima pergunta Antepenúltima pergunta Cara eu acho muito complicado Porque A gente não recebe em dólar A gente não recebe em euro E eles recebem nisso A gente tem que bancar Esse preço Que pra eles é muito mais fácil E cara É cenário brasileiro É a mesma coisa que você vê no futebol Paris Saint Germain Atuando pelo Brasileirão Você vê o Boca Juniors Atuando pelo Brasileirão Porra Você vê time chinês Atuando pelo Brasileirão Isso é errado gente Ah Mas a Proliga Internacional É a mesma coisa que o Brasileirão O Brasileirão Se classifica pra Libertadores E o Libertadores Se classifica pro Mundial E cada um na sua região Eu acho completamente errado Isso é algo que Provavelmente os times brasileiros De esportes vão estar revendo Vão estar conversando E já estamos conversando Mas enfim É algo que é completamente errado E é muito discrepante A diferença é ridícula Vamos lá Tamandu Tamandu A E Você sabe ler Perguntou Cherry responde A Dona Vânia conviveu bem Com seus gatos Ou teve alguns ciúmes E briga Ela tá tendo ainda Alguns problemas Mas a gente ainda tá adaptando A gente já tá mostrando chantilly A Chloe A Petiça Ela deu uns Como é que é o nome Que o meu namorado falou É uns Acende isqueiro Acende de fósforo Ela deu uns Mas tamo indo Vamos conseguir Última pergunta O pé mais bonitinho Blá 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 Mas eu gosto muito de sandália Fora que sandália suja Suja muito o pé E fica muito frio De vez em quando Você pega o meu pé Meu pé parece uma pedra de gelo Mas é por isso que eu uso sandália Eu não gosto muito de usar tênis Eu não gosto de coisas que prendam o meu pé Eu Em casa Eu ando descalça sempre Eu vou pra garagem descalça Mano O dia que eu pegar uma micose No meu pé Vai ser sensacional Mas Eu gosto muito de andar descalça Eu não gosto muito de meia Eu não gosto muito de sapato Até chinelo Às vezes eu fico meio estressado Então por isso que eu uso Mas enfim gente Esse foi mais um Cherry Respond Se você ainda não sabe Como mandar uma pergunta pra mim Entra no meu Twitter Que é Arroba Cherry Gums Eu sempre vou estar postando De 15 em 15 dias De 20 em 20 dias Uma pergunta Uma enquete Pra você mandar pergunta Se você queira saber Da minha vida pessoal Do canal Da BD Enfim Da Cherry Gums em geral Então entra no meu Twitter E se inscreva no meu canal também Porque é muito importante Eu nunca peço pra vocês isso Se inscreve no canal Ativa o sininho Que eu nunca falei Pra ativar o sininho Eu nunca falei no meu canal Na vida do meu canal Eu nunca falei Ative o sininho É Dá like no vídeo É super importante E estamos chegando A 210 mil inscritos A gente conseguiu Papo de 10 mil inscritos Em 25 dias Eu tô sentindo Que a gente tá crescendo Muito, muito rápido Então Muito obrigada galera Isso é muito importante pra mim Eu no final de 2018 Pensando já nas minhas metas De 2018 Eu quero com certeza Chegar a 500 mil inscritos Se der mais Putz Seria um sonho Mas 500 mil inscritos É minha meta Era minha meta desse ano Mas eu não corri muito atrás pra isso Realmente Não posso falar que eu corri Mas enfim É a minha meta Fazer crescer Fazer crescer a comunidade Da Cherry Os fanzinhos da Cherry Enfim Nosso canal A gente A gente tem que crescer E colocar bastante Cherry Cherry maníacos Não sei Como são vocês Black Dragon né Colocar vários torcedores Vai dar BD aqui No meu canal Mas é isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo Um beijo A Cherry Fui Tchau